Eu sei que tem muita gente que me pergunta qual vai ser minha moto Tô fazendo esse vídeo aqui mais pra conversar com vocês Sobre uma possível mudança de moto, se eu penso em mudar e qual seria Acho que eu já tinha falado outras vezes, mas hoje eu vou trazer de uma forma mais profunda esse assunto Eu estive olhando aí o preço das motos usadas, lógico que eu não vou comprar uma moto nova As motos usadas e até as motos usadas, turma, subiram bastante de preço, né? Vocês sabem que a situação atual do Brasil se encontra aí devido... Vocês sabem, né? Tem causado aumento aí de muitas coisas e principalmente, velho, da gasolina que tá muito cara E eu fico pensando assim, poxa, trocar de moto agora e... Um aviso aqui, eu tô tendo uma bastante economia com esse preço absurdo da gasolina Que tá beirando aí R$7,00 aqui Você tem estado aí que já passou disso, acredito eu Você deixa aí também nos comentários quanto é que tá a gasolina no estado de vocês Sim, enfim... Eu tava analisando, turma, os preços de uma XRE usada A XRE é mais antiga, né? 2015, 2016 Tá em torno aí de R$14,00, R$15,00, R$16,000 E eu vi uma loja aqui no Recife Tem uma XRE aí, 2016, se não me engano Lá eles parcelam até... parcelam no cartão de crédito em até 18 vezes Lógico que depende do cartão também, né? E eu não tô afim de financiar a moto, turma Até por causa dessa situação atual do Brasil, né? Financiar... Financiar a moto é complicado O preço é... dobra da moto, né? E fica difícil Eu não tô querendo financiar a moto, não Aí é só que eu analisei, né? Poxa, eu vou... eu acho que eu poderia fazer Poderia, né? Poderia pegar essa moto aqui Eu tô dizendo pra vocês, né? Poderia pegar essa moto aqui E vender ela, né? Um determinado valor E pegar esse dinheiro e dar como entrada E parcelar o resto no cartão Como eu vi que parcelam até 18 vezes Dependendo do cartão, né? Parcelar o resto, né? Porque financiado, ela vai dobrar o preço Mesmo dando entrada, a moto sai muito cara No cartão de crédito Os juros, eles são... Acabam sendo menores Mesmo parcelado em várias vezes O financiado, você acaba pagando o dobro E eu fiquei pensando assim Poxa, velho Seria uma possibilidade Então, nesse momento Se fosse pra eu pegar outra moto Eu comprei uma XRS Sendo que... Vai ficar parcela alta, né? Eu também não sou rico, né? Eu também não sou rico Vai ficar parcela alta, turma E isso, né? Vou ter que tirar, tipo... Todo mês ali tem aquele compromisso De... Eu sei que pobre, né? Pelo menos eu que sou pobre Eu tô te falando por mim Né? A pessoa pra conquistar as coisas Sempre é sempre... Sempre mais suado E mais difícil, né? Mas... Nesse cenário atual do Brasil Pra trocar de moto agora É melhor dar um... Esperar Eu sei que esperar mais ainda Vai aumentar de preço Mas eu penso também no bolso, turma O bolso Na economia de combustível Com essa moto aqui Eu faço mais de... 50 km Faço em torno de 50 km por litro Aí, 45, 48 Varia muito, né? E com a moto maior Eu vou ter mais gasto, né? Manutenção também A XRE é um motor mais... Forte, né? Muito mais forte que esse motor aqui As peças são mais caras Pneu Tem toda essa questão aí Eu vou ver aí Se eu faço isso pra ano que vem, né? Troco de moto Se eu também... Ou se eu posso também... É porque, na verdade Botar outra BIS aqui pro canal A BIS nova Se eu for na Ronda Comprar uma BIS nova Nesse esquema aqui Que eu falei, né? Dar uma entrada E passar lá no cartão Ela sai quase o preço De uma XRE, turma XRE mais antiga Mais antiga, turma Não tem comparação Com a XRE mais atuais, né? Por que que eu cheguei A essa conclusão De tipo De que fosse trocar de moto Uma XRE Porque é alta Eu gosto de estar assim Em estrada, né? E essa moto aqui Ela não tem potência, né? Pra estar em BR E também por conta das costas Quando você passa muito Quem tem BIS aí Faz trajeto longo Sabe como é que é Ela Acabar doendo muito as costas Incômodo Quilômetros Altas quilometragens Você vai sentir Um cansaço Se você for alto Você vai sentir Um cansaço Nas pernas E dores nas costas Porque ela é baixa, né? Então uma moto alta Pra mim seria bom Eu não Eu teria a opção Ah, por que você não compra Uma moto de menor cilindrada? Porque assim, turma Eu gosto de estar em rodovia, né? Pra mim seria assim Digamos assim Um sonho Ter uma moto maior, né? E eu não Como eu disse a você Eu não ligo pra ano de moto Não ligo muito pra isso, não Eu também pensei Numa CB300 Mas É baixa, né? Muito baixa Aquele guidão dela Aquele guidão dela A posição de pilotar Acho que não seria Muito boa pra mim, não Então eu No momento agora Se eu fosse trocar de moto Se eu tivesse condições financeiras Estou dizendo pra vocês Se eu tivesse condições Eu compraria uma XRE Mais antiga Não aquelas primeiras, não Como eu disse a vocês 2015, 2016 Até 2017 Se eu tivesse condições agora, né? Lembrando que eu não sou rico Eu não ganho essas coisas todas, né? Eu tenho muito dinheiro E eu tenho que esperar, né? Tenho que juntar Tenho que... É todo um processo Mas eu acho bacana a XRE Eu fico naquela também Poxa, é melhor investir no carro, né? Um carrinho popular aí Mais antigo, lógico E... Deixar a moto Essa moto aqui Só pro canal mesmo Tá gravando um videozinho Que esse é o foco do canal Isso é aí que eu vou pensar E tá analisando, né? Se você chegou até aqui nesse vídeo, né? Eu peço a você que deixe o like Se você gostou desse vídeo Eu vou estar encerrando Foi mais pra conversar com vocês aí Um vídeo motovlog Não é tão de rotina fazer motovlog assim Conversando Mas pra quebrar um pouco aquela rotina de tutoriais Certo? Até os próximos vídeos Um grande abraço a todos Fui! Um grande abraço a todos